Olá galera, sou o Couto Jodens Araújo, de Ceará, vamos fazer mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem, se gostar não esqueça de compartilhar, deixar seu like e deixar seu comentário a respeito do vídeo, o que você achou, deixe também sugestões para o próximo vídeo, pode sugerir músicas para o próximo vídeo, O Couto Jodens Araújo O Couto Jodens Araújo Versos rimas da canção Clareando a escuridão A emoção do meu olhar Eu sou no espaço Buscando a paz do teu abraço E dividimos nosso amor de norte a sul E num suspiro satisfeito Deitado mexo em teu peito Rosto colado em nosso travesseiro azul E num suspiro satisfeito Deitado mexo em seu peito E num suspiro satisfeito Rosto colado em nosso travesseiro azul E num suspiro satisfeito